E aí, quem está falando com vocês? É o Léo e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, começando mais um vídeo aqui de testes na GTX 1060 de 3GB, beleza? Dessa vez é no GTA V, cara, lembrando que o meu monitor é 2.5K, então vou mostrar as configurações aqui pra vocês. Bom, vamos lá ver como está a situação aqui. Configurações, gráficos, tipo de tela, tela cheia, resolução 2.560x1080, que é 2.5K ou 2K, alguma coisa assim. Eu acreditei de 2.5K, tá? Porque quando eu comprei o monitor falaram que é 2.5K, então, bom, enfim. Posição automática, taxa de atualização está em 60Hz, 60fps, ou seja, não vai passar disso, não sei como desabilitar isso e gravar mais do que isso, tá bom? Então, o jogo em si trava em 60fps, beleza? Vamos lá, deixa eu ver, muito alto, tá? A maioria das coisas muito alta, taxa de sombra, vamos colocar em muito alta também, qualidade d'água, colocar em muito alta, tudo em muito alta eu quero colocar. Tudo muito alta, mais suave, entidade muito dura, ligado, filtro anisotrópico, tá? Vezes 16, tá? Inclusão de ambiente alta, alta, que é o máximo, tá? Então, vamos aplicar essas modificações e continuar no jogo. Beleza, o jogo deu uma leve cortada aqui na gravação, porque ele teve que reconfigurar o jogo, mas enfim, já voltamos, tá aquela configuração padrão. E cara, o jogo tá muito bonito, lembrando que o jogo mesmo trava em 60fps. E não, não cai de 60fps em momento nenhum, que eu joguei pelo menos sem estar gravando, tá? Ah, vamos lá? Tô jogando no PC, nunca joguei GTA no PC, então se eu dirige ruim, se eu dirige mal, o cupanel é minha, velho, o cupanel é minha. Lembrando que se você quer também um desempenho maior, é só você abaixar algumas coisas, tá? Aqui a gente vai tentar testar tudo no último, tudo no máximo. Ele dá essa reduzida de tela, tá? Normal, padrão. Ele deveria ter pagado para o Nizzo! Não, não, não. Tá preula, filho. 54fps, 56fps, vocês estão vendo ali no canto superior. Ai! Como é que freia, meu? Não lembro como é que freia essa merda. Cara, é muito ruim dirigir no teclado. Não, 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 calma, 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 calma. Deixa eu fazer um negocinho aqui rapidinho, só para não dar flag no jogo, tá? Vamos aqui em jogo, configurações, áudio, volume da música. Vamos abaixar aqui, deixar no mudo, porque esse leu já sabe, né? Eu tomo flag daqueles e o vídeo nem é divulgado. Vamos lá, vamos continuar então. Então, eu coloco uma musiquinha de fundo aí para não ficar tão desanimado, assim, né? Tá, tá, 5 de freia, beleza. Tá, é 51fps, 56, isso que eu estou gravando, tá bom, galera? Eu já fiz essa missão antes, sem estar gravando, e não cai quase 60 em momento nenhum. É tipo, os 60 é o mínimo, né, que a gente pede. Porque é tranquilo também, cara, jogar 100fps esse jogo é incrível. E para você que não quer gravar, fazer um tipo de gravação assim, é excelente. Aqui a gente já está conseguindo gravar. O Akin Mirilis, que é o programa que eu uso, ele usa bastante o desempenho do computador. Então, é, a gente acaba perdendo um pouco de FPS aqui, tá bom? Mas é uma coisa normal, né? Não tem muito o que eu fazer. Olha aí, filho da mãe, cara, é muito ruim dirigir no teclado. Mas os gráficos do PC, cara, é incrivelmente mais bonito. Ah, eu não sabia que a barra de espaço era filha de mão, agora que eu estou sabendo. Então, beleza, agora eles vão ver o que é dirigir. Velocity Furious 8 aqui, filhão. Calma, calma, pega velocidade. Vamos ver a primeira pessoa aqui? Ô, louco, velho. A nossa desacentação está muito diferente, né? Mas eu gostei muito, não. Beleza, entendi. É, estou péssimo de dirigir. Mas como vocês estão vendo, não cai abaixo de 50 FPS. Isso porque eu estou gravando, eu não canso de falar isso. Porque tem gente que não sabe que quando você está gravando, você perde cerca de 20 a 30 FPS. Dependendo da qualidade que você está gravando no vídeo, tá? Então, assim, sem gravar, eu acredito. Como o jogo trava o FPS, eu acredito que se não travasse, chegaria a 120, 150 FPS, tá bom? Eu acredito. Posso estar enganado, mas é um chute. Vamos lá? Vou fazer essa missãozinha, tá? E vou encerrar o vídeo. Porque... Eu vou andar também um pouco na cidade com vocês. Vou dar um corte, vou andar um pouco na cidade com vocês. Para vocês verem como que é realmente... Se tem uma queda de FPS. Padrão, padrão. Fazer um teste padrão. That superbank? Oh, fuck you, an idiot. Vai ser difícil fugir da polícia, mas estão aí, né? Ele dá essa reduzida na tela, tá? É padrão do jogo, não é nenhuma edição, não é nada. O que você vai esmolver a polícia, cara? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Oh, I ain't you sure that joke works, dog. Oh, fuck you. Oh, fuck you. Eu tô com um contador de FPS aqui. Não tá mostrando pra vocês, mas tá aparecendo aqui pra mim. E ele mostra 60 FPS fixo, tá? Que é o próprio contador da placa de vídeo que eu tenho. Que é a GTX 1060 de 3GB. Tá? Ela tem overclock, mas o overclock dela não tá ativado em modo de game. É bom lembrar isso, né? Porque, ó, agora demorou um pouquinho pra renderizar. Mas isso eu acho que é um padrão, né? Padrão do PC. Vou dar uma fugida da polícia aqui agora. Bem rápida, né? Porque nós é piloto de fuga. Demora um pouquinho pra renderizar. Lembrando que eu tenho 16GB de memória RAM, hein? Ainda vou ter 16GB, velho. Opa. Ó, tô pegando jeito já. Quem nasceu pra ser piloto, né? Você viu, né? O drift. O drift can. Vamos entrar aqui. Se esconder. É, moleque doido. Cara, eu acho que eu nunca vim aqui antes. Vamos ver que ele ficou ali. 58, 60 FPS. Ah, dá pra sair por aqui. Ha, que da hora. Vamos lá. Vamos terminar essa missão rapidinho. Oh, não. Pé da mãe. Cês viram, né? Cara, eu tô muito piloto. Acho que é o Caps Lock que aciona a habilidade dele. Mas tá tranquilo. Vamos dirigir um pouco mais distante aqui pra ver se tem uma queda de FPS. E tem uma queda de FPS, viu? Vou parar em 48 FPS e ir na gravação, tá? Fora a gravação, dava em 56 FPS que eu vi ali agora. É um pouco melhor dirigir com o mouse do quadro assim mais distante. Cheguei, mano. Cheguei, mano. Olha o reflexo. Isso não tem que ir para a minha vida. Não, não. Você faz meu corpo escravar, você neo-nazi. Você é tudo o mesmo. Você é desculpa. Esse racista me insultou. Ei, o que você está? Pô? O que você está chamando? Não, não. Eu não chamo ninguém a n****. O que? Eu quero dizer... N-word. Eu... Eu... Eu não digo isso. Eu não digo isso. Você é bem, e você deve manter isso bem. Porque esse cara aqui, ele é um negócio internacional, um multiculturalista. Isso eu não poderia dizer melhor eu mesmo. Mas, sério, talvez ele não é um racista. Mas eu não acho que ele é o suficiente para uma carro como esse. Espera um segundo. Esse cara aqui, ele? Passe ele um carro. Isso é um carro de carro de cara real. Eu acho que você está certo, Lamar. Você recebe uma taxa de renda. Eu entendo. E o dinheiro não é um problema, né? O dinheiro não é um problema. Essa é a melhor parte. Seguir quando ele me enxerga e ele vai ganhar todo esse dinheiro. Seguir, mano. Eu tenho que ir. Ei, Simeon. Eu estou. Eu rolo a você, homie. Essa é a melhor parte, mano. Então, Jimmy. Você está certeza que você está indo? Pegue o carro. Show-me. É aqui o meu carro agora, né? E a gente vai dar uma passeada pela cidade. Acho que a gente vai ter que deixar o Lamar lá, né? Também. Ah, é aqui que eu mudo, então. Hum. Bom saber. Tá, eu vou parar um pouquinho aqui. A gente teve uma queda ali de 50 FPS, tá? Eu vou abaixar algumas coisas aqui. Vamos ver aqui. Gráficos. É, estava tudo muito no último. Hum, espera aí, velho. Gráficos. É. Caramba. Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Deixei tudo muito mais. Qualidade do shader está muito alto. Qualidade da textura, qualidade de sombras. Vamos abaixar um pouco e deixar no alto. Qualidade de reflexos muito alta. Reflexos, MME, MME. Ah, qualidade da água estava no alto também. E qualidade da grama estava no... Qualidade de partículas estava no alto também, né? Eu vou aplicar essas modificações. Eu acho que o jogo vai fechar e abrir novamente. Então, bom. Espero que não aconteça isso, né? Vamos ver agora. É, sim. Beleza, voltando à gravação. Eu abaixei aqueles três coisinhas. E teve que voltar tudo, velho. Desde a missão lá que a gente começou. Então, eu já fiz tudo. Voltei. E, cara, quando eu não... Incrível, quando eu não estou gravando, não cai abaixo de 60 fps, velho. Em momento algum. Em momento algum. Aqui na cidade, por mais que eu tenha abaixado aquelas coisas, parece que não mudou muito, tá? É, está com a mesma quantidade de fps. Então, você pode, sim, jogar tudo no máximo. Que parece que não vai mudar quase nada, né? E melhora muito. Aliás, melhora muito mesmo. É, eu já estou um pouco melhor na direção aqui, como vocês estão vendo. Tá, 48 fps, 46 fps. O que é bem ruim, na verdade. Eu não sei o que eu apertei aqui, que do nada abaixou muito, velho. Eu acho que eu apertei... Bom, enfim. Vamos lá. Vamos parar aqui na casa dele. Realmente, velho. Não lembro o que eu fiz. Será que é só nessa área? Abaixo de fps. Sei lá, velho. O que é? Pode ir para o low que vai entrar na sua crib? Mano, foda-se. Eu não sei o que você está trabalhando. Ah, você não me engana porque eu sou bonito, cara. Talvez você tenha errado com aquele cabelo de cabelo que você tem, você vai pegar umas p****s na sua cabeça. Eu vou pular isso daqui. Beleza, velho. Missão cumprida. Franklin e Lamar. Beleza. Vamos lá. Vamos lá nesse cara aqui. O que foi, papabum? Eu queria uma arma, velho. A gente ainda não tem armas. Vamos dar uma corridinha aqui normal, padrão. Esse cara bateu em você, velho. Então vai ser aqui, ó. Amor. Vamos roubar esse caminhão. Esse caminhão aqui. Eu quero esse caminhão. Entrei no caminhão. Vamos fugir da polícia dentro do caminhão. Cara, que da hora, velho. Muito louco. Lembrando que a gente tá jogando em 2.5K, viu? Por isso que o FPS tá um pouco baixo. Você provavelmente, velho, porque normalmente o pessoal não tem um monitor assim. Monitor, geralmente, de quem joga é 1920x1080, padrãozão mesmo. Então, acredito que você não vai ter problemas com queda de FPS com essa configuração. Que é 1.5K, 6.400, GTX 1.060 de 3GB e 16GB de RAM, tá? Com certeza você não vai ter nenhum problema. Lembrando que você tem alguma dúvida sobre algum outro jogo que você quer ver que eu teste aqui. Pode comentar aí nos comentários. Comentar nos comentários. Enfim. Pode deixar aí seu comentário que eu, em menos de uma semana, vou tentar estar trazendo pra você, tá bom? Então, provavelmente no outro dia. É difícil, mas eu vou tentar. Lembrando que o meu monitor também é um ultra-wide. Então, ele também puxa um pouco de FPS. Enfim. Vamos continuar aqui. 52, 56, 57. Se eu parar de gravar, como eu já falei pra vocês, eu não vou cansar de falar. Não cai de 60 FPS, beleza? Mas é basicão, né? Esse vídeo vai ficando... Deu uma travadona agora. Foi pra 20 FPS, porque tá carregando tudo aqui. Ó, demorou um pouquinho pra carregar. Isso que eu tenho 16GB de RAM, hein, velho? O GT é um jogo muito pesado, velho. É da atualidade também, né? Já faz um tempo que foi lançado, mas mesmo assim é um jogo da atualidade aí. Todo mundo joga ainda. E puxa muito. Você necessita muito de um computador bom pra jogar isso daqui. Você não vai conseguir jogar com qualquer videogamezinho. Com qualquer PCzinho, não, velho. Enfim, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, o favorito. Comenta aí embaixo alguma dica, alguma sugestão, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Um grande abraço a todos vocês. E... Tchau. Tchau. What the fuck, velho? Que da hora. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri